Olá, tudo bem? Rodrigo Vitorino aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, claro, se inscreva, ativa o sininho aí também para você ser notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui no canal, tá ok? Se você não conhece a nossa escola também de aprendizado, que você quiser ter o nosso suporte, acesso a lives e muito mais, acessa lá o nosso site clubesuameta.com. Neste vídeo aqui de hoje, quero falar com você sobre, basicamente, criação de estrutura através de páginas. Pode ser página de captura, pode ser mini-sites, muitas pessoas me perguntam, né, Rodrigo, como que você faz para realizar vendas todos os dias? Quem me segue lá no Instagram, vê a gente postando alguma coisa? Se você não me segue, acessa lá também, Rodrigo Vitorino, oficial no Instagram. Muita gente tem esse tipo de dúvida, eu quero realizar vendas todos os dias, mas eu tenho um pouquinho de dúvidas aí, como que isso é possível? Será que isso é verdade? E uma das melhores formas de você realizar vendas é tendo uma página própria. Pode ser uma página de captura, pode ser um mini-site, como eu falei para você, porque desta forma você divulga a sua própria estrutura. Você não fica dependendo apenas daquele link de afiliado do produtor em si, ou você que vai vender um produto físico também, seja como um afiliado, seja da sua loja virtual, ou produtos físicos como afiliado da Monetiz, da Edu, da Braipa, enfim, qualquer plataforma que você estiver trabalhando. Então, neste vídeo aqui de hoje, eu vou aqui para uma lozinha que eu tenho e vou te dar alguns exemplos, explicar isso para você, tentar ser o mais claro possível para que você entenda como que você deve levar, como que você deve criar o seu negócio aí através da internet da forma correta, criando a sua estrutura. Não tem como a gente falar tudo em um único vídeo sobre criação de estrutura completa, obviamente, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Então, neste vídeo, eu vou aqui para a minha lozinha e vou te mostrar, tentar te exemplificar aí como que isso funciona. Já quero pedir perdão aí desde já, a minha letra não é das melhores, mas claro, vai dar para você entender aí perfeitamente o que eu quero explicar para você. Então, vem cá comigo. O que você tem que fazer? Você precisa fazer com que essas pessoas que estão nessas plataformas cheguem até o seu site. E como que você vai fazer isso? É aí que vem, digamos assim, o pulo do gato, que muita gente acaba não entendendo. Você precisa, neste caso aqui do Google, por exemplo, que é esta opçãozinha aqui, você vai precisar dominar uma coisa que se chama SEO. Ok? SEO. Rodrigo, o que é SEO? Nunca vi falar sobre isso. SEO basicamente é o quê? É a otimização para os motores de buscas. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que o seu produto ou o seu site, obviamente, se você tem um produto, você tem um link ou você tem um site, alguma coisa. Se você vende como afiliado, você tem um link. Então, esse link você vai fazer o quê? Esse seu produto, melhor dizendo, você vai fazer com que ele fique bem posicionado no Google. Quando esse produto estiver bem posicionado no Google, você será encontrado. Para você fazer com que o seu produto fique bem posicionado, você precisa dominar as técnicas de SEO. Quando você domina o SEO, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar em cima de construção de backlinks, você vai escrever títulos corretos para o seu produto e assim por diante. A partir deste momento, quando você domina isso, você consegue ficar bem posicionado nos motores de buscas. Então, vamos utilizar basicamente essa estratégia aqui do Google, só para você entender isso na prática, quando nós estamos falando aqui de SEO. Então, você vai querer ser encontrado no Google. Ah, Rodrigo, eu não tenho site, eu não sei fazer site. Não precisa. Existem várias estratégias onde você pode utilizar até mesmo um blogger, um blog simples, que é um blog gratuito. Você consegue utilizar, tem sistemas também, outras plataformas que a gente chama de SEO parasita, onde você consegue ficar bem posicionado também no Google, mesmo sem ainda ter um site, sem ainda ter um domínio, etc. Então, o que você tem que fazer para que você seja encontrado no Google? Você pode utilizar, por exemplo, um mini site, e nesse mini site você vai fazer o quê? Você vai comprar, se for um domínio próprio, se você está criando um mini site próprio, você vai ter um domínio próprio, digamos que você esteja divulgando, vamos pegar um produto físico, por exemplo, o coador, que eu falei no último vídeo. Então, ele é o quê? Ele é um coador de café de inox. Então, você iria comprar um domínio, ok? Um domínio que tenha esse nome. Então, você vai lá, compra um domínio, ok? Relacionado a esse nome. Por exemplo, aqui o coador. O que acontece? Eu estou usando o coador como exemplo, porque eu falei isso no vídeo passado, se você não lembra, o vídeo, o card vai estar aqui em algum lugar, basta você assistir esse vídeo. Então, você tem ali um domínio. Como que você vai trabalhar nesse domínio? Como que você vai fazer? Então, você foi lá, pesquisou, comprou um domínio relacionado ao nome do produto. Se você está divulgando algo sobre música, por exemplo, vamos usar aqui outro exemplo, só para que todo mundo entenda. Ah, Rodrigo, eu vou divulgar como afiliado um curso de violino. Então, você vai comprar um domínio lá, com algo relacionado a isso. Como aprender a tocar violino, como tocar violino, aulas de violino, e assim por diante. Então, você vai pesquisar, e vai adquirir um domínio que tenha relação com o nome do produto, para você criar aquele mini site. A partir do momento que você comprou o domínio, o que você vai ter que fazer? Você vai criar uma página, ok? Você vai criar uma página de vendas, ou seja, que é o mini site. Naquele mini site, veja só o que você precisa fazer. Você vai trabalhar no SEO. Então, lembra que a gente falou? O SEO é a otimização para os motores de buscas. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui um título. Vou colocar aqui para você ver. Um título, que a gente chama de headline. Então, nesse título, provavelmente precisa, de preferência, ter uma palavra-chave relacionada ao nome. Então, por exemplo, coador. Por exemplo, coador que não precisa, dê adeus aos filtros de papel. Então, tudo que é relacionado aqui ao nome principal. Coador. Coador de inox, filtro de inox, e assim por diante. Só para você entender aqui. Então, o título que você escolher, ele tem que ter relação ali com o domínio, ok? O que vem depois ali do título, né? Que a gente chama da headline. Você vem já com a imagem do produto, tá bom? Então, aqui você vai colocar aqui a imagem do produto. Essa imagem do produto, ela precisa, quando você salvar essa imagem no seu computador, ela precisa também repetir a palavra-chave que você escolheu. Vamos dizer que fosse coador, coador de inox, sei lá. Então, quando você salvar essa imagem no seu computador, essa imagem precisa ter o mesmo nome. E aqui você vai fazer o quê? O texto aqui da sua carta de vendas, que nós falamos. Durante todo esse, durante toda essa escrita que você vai fazer aqui, você precisa repetir várias vezes essa palavra-chave aqui, que no caso seria coador. Então, ao longo aqui desse texto, você vai fazer o quê? Você vai repetir essas palavras-chave. Filtro, coador de inox, né? Se fosse o curso de violino, como aprender a tocar violino, aprenda passo a passo como tocar violino. Esse texto que você criar aqui, olha só, ele precisa ter, pelo menos aí, 500 palavras, no mínimo, ok? No mínimo, 500 palavras precisa ter durante aqui esse texto, durante essa, esse pequeno texto que você vai criar. No mínimo, tá bom? No mínimo, 500 palavras. Não pode ter menos do que isso, para que você consiga um resultado melhor. Feito isso daqui, então, isso aqui é coisinha básica de SEO, tá bom? Estou só no básico para você entender. Então, você escolheu ali o domínio, escolheu também um título, né? Que tem ali ligação com o nome, com a palavra-chave, a imagem, você salvou e você escreveu um texto. Esse texto que você escrever, ele precisa ser um texto que tenha contexto. Então, você vai repetir a palavra-chave várias vezes, usando o nosso exemplo ali de coador, filtro de café. Você vai repetir essas palavras-chave, mas ela tem que ter contexto. Você precisa estar contando uma história, ou fazendo uma oferta, etc., para que, de fato, você fique bem posicionado ali também no Google, tá certo? Então, basicamente, você vai repetir esse texto, repetindo várias vezes a palavra-chave principal, e palavras-chave secundária. Então, por exemplo, a palavra-chave principal seria coador de inox para café. E as palavras-chave secundárias, você vai escolher, vai fazer toda uma pesquisa, pode utilizar planejadores de palavras-chave, como o Uber Suggestion, enfim, e você vai repetindo essas palavras-chave secundárias, também, ao longo do texto, sempre com contexto. Se estiver fora de contexto, o algoritmo do Google perceber, etc., o seu site, ele não vai ficar bem posicionado, e pode ser até punido, porque, o que o Google, ele deseja? Ele deseja que, quando a pessoa acessar um site, aquele conteúdo que está naquele site, ele precisa atender a pessoa que está lendo, ou seja, precisa ser algo útil para a pessoa que está lendo aquele site ali. Se ela entrou no site e saiu rapidamente, o Google, né, já vai interpretar que o conteúdo não foi bom, não tinha nada a ver com aquilo que a pessoa estava pesquisando. Então, não é legal. Então, só para você entender. Então, você trabalhou aqui no SEO, durante esse texto que você for escrever aqui, né, você viu que nós temos aqui o subtítulo. tem aqui o subtítulo, e ao longo aqui, ó, você terá aqui também, deixa eu colocar aqui para você ver, ó, subtítulos, ok? Então, você vem aqui, ó, e vai escrever subtítulos, para quê? Para que fique uma leitura agradável. Então, você tem lá o título, escreve lá uma parte, depois vem subtítulos, destacando ali, principais pontos fortes, ali, daquele texto, e cada subtítulo desse daqui, que nós chamamos de H2, deve ter também alguma relação, com as palavras-chave, que você repetiu, ao longo aqui, desse texto, ok? Para quê? Isso faz parte da otimização. Então, você vai ter ali o título, e vai ter subtítulos, igual uma revista, um jornal, quando você lê, tem ali, né, os subtítulos menores, para que a leitura, fique mais agradável, né, num livro também, quando você lê. Então, basicamente, você vai fazer isso daí. Estruturou, criou aqui, toda a sua carta de vendas, repetiu, coloquei só uma imagem aqui, mas pode ter outras imagens aqui, ao longo do texto também, da sua página, normal, tranquilamente. A página que você criou, ela precisa ter uma chamada para ação. Se você está vendendo um produto próprio aqui, você vai fazer o quê? Ao longo aqui, ou no final da página, ou abaixo do vídeo de vendas, se você colocar um vídeo de vendas, precisa ter ali, um botão de pagamento, no meio da página. Nesse botão de pagamento, você vai colocar o seu link de checkout, de afiliado, se você estiver trabalhando com estrutura própria, ou o link de afiliado mesmo, que direciona para a página de vendas ali, do produtor. Rodrigo, essa página, onde que eu crio uma página como essa? Você pode comprar um domínio na HostGator, uma hospedagem também, ou qualquer outra plataforma que você preferir. Você pode utilizar outros tipos de site, como Medium, WordPress, Blogger, enfim, vários outros. Você vai fazendo, da forma que eu estou mostrando aqui. Isso aqui é a estruturinha básica de um site, que você vai criando, para você começar a ter resultado. Rodrigo, é só isso? Não, tem muito mais coisas. Uma das coisas mais importantes também, é a construção de backlinks. O que é backlinks, Rodrigo? Vou explicar de uma forma simples, aqui, para todo mundo entender. Basicamente, o que? O que seria esses backlinks? Deixa eu pegar outra caneta aqui. Backlinks são sites que têm mais tempo no ar, que estão falando bem de você. Por exemplo, eu tenho um site que tem aí já, muitos anos no mercado. Um exemplo. E você criou um site agora, criou aqui o seu site, por exemplo, de coador, etc. E o que acontece? O meu site, vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui desse lado. Digamos que aqui, é o meu site. Vou colocar aqui, R. Então, o site do Rodrigo é esse aqui, um exemplo. Então, esse aqui é o meu site. dentro do meu site, tem um link, aqui dentro, que está apontando para o seu. O que seria apontando? Tem aqui uma referência, né? Por exemplo, um post, um artigo falando, ó, lá no site coador.com, tem um artigo legal, tem um produto legal falando sobre este assunto aqui. Vai lá, acessa o site, clica aqui, etc. Então, tem aqui o meu site, aí vai ter outro site aqui, por exemplo, tá? Deixa eu apagar aqui, ficou. Então, vai ter outros sites, né? Que estarão falando bem também, ou seja, terão links apontando aí, ok? Para o seu site. Então, no site R tem um, no site A, no site outro aqui, então, vários sites que tem mais autoridade, tem links apontando para dentro do seu site, ok? E desta forma, o Google, ele interpreta de que forma? Ó, esse site aqui, ele é relativamente novo, novo, mas o site lá do Rodrigo, que tem mais autoridade, tem um link apontando para ele. Estou falando do meu blog, tá, pessoal? Só como exemplo. Ah, tem um link lá dentro da UOL, que está apontando para ele. Ó, olha só, esse site aqui, coador.com, ele é um site novo, mas lá no site ou no blog de uma blogueira bem legal, que dá dicas de cozinha, culinária, etc., alguma coisa nesse sentido, tem um link que está apontando aqui para esse site. Vamos dar relevância para esse site aqui. É o robô que interpreta assim. E o que vai acontecer? No seu site, ele vai subindo nas buscas. Quanto mais sites, ok? Quanto mais sites de autoridade estiver apontando para o seu, melhor posicionado você fica. Essa que é a grande realidade. Isso que é importante você entender. Rodrigo, como que eu faço para criar esses backlinks? Existem basicamente duas formas. Você pode comprar esses backlinks, e uma pessoa faz para você, né, se você tiver interesse, tem pessoas que prestam esse tipo de serviço, toma muito cuidado, porque tem muito golpista no mercado também. Vou deixar a recomendação de uma aqui, que eu utilizo, que é a Ana, que ela é uma excelente profissional, que cria backlinks, e a pessoa vai fazer isso para você. Isso não é rápido mesmo, você pagando, isso vai levar algo aí em torno de 30 dias, mais ou menos, depende do tanto de backlinks, de qualidade que essa pessoa vai criar, em camadas, etc. Não dá para entrar nesses detalhes aqui agora, porque senão o vídeo fica muito longo. Ou você pode você mesmo criar, você procurar sites, fechar parcerias, tem um site assim, dá para você criar um post, quanto que você cobra, para criar um post, ou vamos trocar backlinks, eu tenho uma ideia aqui legal, eu te passo o link aqui do produto, você ganha uma comissão, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E você fazer tudo isso manualmente, vai dar um pouco mais de trabalho, mas vale muito a pena, porque você consegue ótimos resultados. ok? Isso daqui basicamente é o SEO. Muita gente desiste do SEO, claro que não é só isso aqui, tá pessoal? Eu estou falando aqui, o básico, para todo mundo entender, nós estamos aí com 17 minutos já de aula, é só para você entender, que isso aqui é o básico, ok? Você pode criar PBNs, e uma série de outras coisas, isso eu ensino com detalhes, esses detalhes de backlinks, lá dentro do curso, subvenedor oculto 2.0, dentro do Clube Sua Meta, clubesuameta.com, caso você queira aprender comigo. Então, isso aqui é uma das formas de você ser encontrado, seu link, o seu produto, ele ser encontrado aí, por pessoas que de fato têm interesse. Então, se você fica bem posicionado no Google, quando as pessoas digitarem lá, coador filtro de papel, coador, curso de violino, como tocar violino, como tocar violoncelo, um exemplo, vai encontrar o seu site, se você acessar o Google agora, colocar lá, por exemplo, como tocar violoncelo, você vai encontrar um mini site, que é meu, está na primeira página do Google, me gerando vendas lá, de um e-book relacionado a violoncelo, só para você entender a sacada. Essa é uma das formas de você ser encontrado. Eu citei outras aqui para você, como o Pinterest, você pode utilizar o Pinterest, o Pinterest basicamente ele é o quê? Ele é um buscador, só que de imagens, ele funciona como o Google mais ou menos, só que para imagens, você vai criar pins lá dentro, dentro do Pinterest, você vai fazer o quê? Você vai criar lá pins, que sejam, que estejam apontando para o seu mini site. Então, você carrega lá uma imagem, que nós chamamos de pin, carrega lá uma imagem, naquela imagem, você coloca a URL aqui, do seu site, ok? Que você está vendendo aí, como produtor, como afiliado, e-commerce, não importa, coloca o link, todo mundo que acessar aquela imagem, será direcionada ali, para o seu site. Uma outra forma que você pode utilizar, para levar tráfego para esse seu site, é o quê? Através do Instagram, você criando postagens no Instagram, seguindo pessoas de interesses, interesses em comuns, aí com o que você tem, e as pessoas vão te seguindo, você deixa o link na bio, e as pessoas vão passar a te seguir. Rodrigo, mas como é que eu faço? Qual é a melhor forma? Olha só, a melhor forma, é a forma que você mais se adapta, porém, para você vender todos os dias, fazer várias vendas por dia, quanto mais fontes de tráfego você tiver, como eu falei para você, você vindo tráfego aqui, de vários locais, quanto mais tráfego você tiver, maiores são as chances, de você realizar vendas aí, todos os dias. O que é importante, para a gente finalizar aqui esse vídeo? No seu site, deixa eu apagar esses rabiscos aqui todos, só para você entender. Quando você cria lá, o seu site, quando eu falo site aqui, esses exemplos que eu mostrei aqui para você, pode ser uma página de captura, pode ser um blog, pode ser um mini site, isso daí é indiferente. O que você precisa entender? Quando você criou aqui o seu site, você veio aqui, ok? E criou lá o seu site. Nesse seu site, você precisa utilizar a estratégia de captura de leads, ok? Isso vai fazer com que você ganhe dinheiro de verdade, por muitos anos na internet, e isso muita gente não faz. Você já deve ter ouvido alguém falar, o dinheiro está na lista. O que isso quer dizer? Quando você captura leads, você mantém um relacionamento com essas pessoas, seja mandando ofertas, seja mandando conteúdo, que agrega valor de fato para ela, de alguma forma, algo interessante, algo que essas pessoas se interessem de fato, elas vão gostar. E como que você faz isso? Você pode capturar leads de várias formas, seja através de e-mail, vou colocar aqui, colocar aqui com outra caneta para você, anotando aí, você pode pausar o vídeo depois, tá bom? Ó, e-mail, através de e-mail, e-mail marketing, né, que é um auto responder, deixa eu colocar aqui, auto, tá dando para ler? Minha letra realmente, ela não é boa, conforme vocês podem ver, mas dá para vocês entenderem aqui, colocar aqui, auto responder, o que é auto responder? É um sistema de e-mail marketing, como lead lovers, Egoi, e-mail shipping, vários outros que tem aí no mercado. Então, você criou lá o seu mini site, ou a sua estrutura, você tem que começar por uma forma, ó, Rodrigo, eu vou começar já com o mini site, com a parte de captura, não, comece com uma forma primeiro, tá bom? Então, você criou lá o seu mini site, nesse seu mini site, você pode ter uma opção de captura, de leads, você pode utilizar o e-mail marketing, como eu te falei, você pode utilizar aqui, Manichat, ok? Manichat, você pode utilizar também, WhatsApp, ok? WhatsApp, e tem outras formas também, mas basicamente, essas três aqui, que você está vendo, são uma das principais formas aí, de você conseguir, tráfego, você conseguir capturar leads, melhor dizendo, para o seu negócio. Então, a partir do momento que você, entende isso daqui, que você precisa capturar leads, você consegue resultados constantes, diariamente, a partir do momento que você, captura esses leads, você consegue, manter um relacionamento com eles, por quê? todas as pessoas que acessam o site, dificilmente elas compram no primeiro momento, elas saem do site, voltam, se você não capturar, você, por exemplo, não tiver aqui, um botão, uma caixinha, melhor dizendo, para a pessoa colocar aqui, o e-mail, ok? O e-mail dela, você não vai conseguir, obviamente, entrar em contato com essa pessoa. Ah, Rodrigo, e-mail é muito caro, esse negócio de auto-responder, auto-responder, tem que ter um e-mail lá, profissional, para não cair muito na caixa de espanha, etc. O que você pode ter? Você pode ter também aqui, como eu falei para você, o seu Manchat, trabalhando aqui, para você. Você cria lá um seu, a sua página, e você utiliza o sistema de captura, de leads, através do Manchat, que é de graça, você pode utilizar. Então, você criou a sua página, coloca ali, o seu Manchat também, para que você capture, esses leads aí. Uma página de captura, um site, conforme você está vendo, ele não vai ser encontrado assim, do nada. Então, o que você tem que fazer? Se você cria uma página de captura, você tem que mandar tráfego, para essa página. Então, utiliza o YouTube, utiliza o Pinterest, utiliza o Instagram, utiliza o Google, utiliza o Yahoo, utiliza qualquer estratégia, que leve tráfego, estratégias que funcionam, obviamente, que leve tráfego, você manda para a sua página. Você criou uma página, nessa página, tem lá, tudo isso que eu falei para você, uma headline, se é uma página de captura, só vai ter uma headline, e um formulário aqui. Então, diferentemente, porque muita gente, só para ficar claro aqui, quando você, deixa eu apagar aqui, que isso aqui você já entendeu. Quando você cria lá, uma página, tá? Se você criou aqui, uma página, e você quer apenas, capturar leads, e através dessa captura, você manter, um contato com essas pessoas, vai ter aqui, a headline, ok? vai ter aqui, vai ter aqui, a headline, e vai ter, um campo aqui, para capturar leads, se for e-mail marketing, vai ter um campo assim, se for, o manichat, que você for utilizar, vai ter só um botão, enfim, então você vai capturar esses leads, essas pessoas vão entrando na sua lista. Quando você cria essa sua lista, independente, se é e-mail, se é manichat, você precisa manter um relacionamento, com essas pessoas, mandando conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito, que agrega valor, na vida dessas pessoas, elas vão passar a confiar em você, porque de fato, você está mostrando para elas, o caminho que elas estão procurando, se ela quer algo relacionado, alguma oferta, algum produto, ou serviço, você está mostrando para ela, a solução, e não apenas oferecendo um produto, ou serviço. Quando você captura, esses contatos, você vai fazer o que? 80 a 20, 80% de conteúdo gratuito, e 20% de oferta, ok? Essa técnica aqui, 80 a 20, princípio de pareto, se você não sabe, o que é princípio de pareto, joga no YouTube, basicamente o que? 80% aqui, de conteúdo de valor, 20% só, de conteúdo, que você estará oferecendo, algum produto, ou serviço pago, para essas pessoas, que estão te seguindo. Então, pessoal, entenda o seguinte, não existe um segredo, para você ganhar dinheiro, pela internet, o que você precisa fazer, é aprender, sobre estratégias de tráfego, você precisa dominar isso, e falando, tudo que eu falei até agora, é tráfego orgânico, que é o nosso objetivo aqui, tudo isso que eu falei para você, é o básico, e infelizmente, muitas pessoas, não fazem o básico, o que elas fazem? Elas ficam pulando, de estratégia para estratégia, mas não cria um foco definido, não tem um foco definido, uma meta definida, para conseguir alcançar, os seus resultados, então a primeira coisa, que você tem que fazer, é o que? Ter um produto, conforme eu falei para você, ok? Produto ou serviço, seja como afiliado, dropshipping, enfim, depois disso, você tem que entender o que? Você precisa ter, uma página, de preferência, pode ser uma página de captura, pode ser, um mini site, pode ser, uma fanpage, enfim, tá? De preferência, um site próprio, se você tiver condições. E terceiro, capturar esses leads, de alguma forma, seja através do Manichet, seja através de e-mail marketing, e mandar tráfego, para esta página, de tudo quanto é, forma que você, puder, imaginar, claro, e que funcione. Então você vai fazer divulgação, em vários locais, porém divulgação, da forma correta, não é spam, mas sim, conteúdo de qualidade, para atravesar, atrair, essas pessoas, a colocar o e-mail delas ali, ou clicar no botãozinho, para ativar o seu robô, do Manichet, tá bom? Então, basicamente, é assim que funciona, um negócio, pela internet, que gera dinheiro, para você, todos os dias, tá bom? Dentro do Clube Sua Meta, tem aulas, eu na tela do meu computador, te explicando, passo a passo, como você fazer isso, como utilizar o robô, do Facebook, que é o Manichet, como você utilizar, o Pinterest, Instagram, enfim, e-mail marketing, e várias outras estratégias também, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui abaixo desse vídeo, tá bom? Meus contatos irão ficar aqui também na descrição, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Se você não é inscrito no canal, claro, já se inscreva aí também, deixe a sua dúvida, e nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, tchau!